Esquinas, duas esquinas, dizem que novos é parecido pelas vigas que as raparigas, nem todas são. Como as pedras que há nas ruas, gastas e nuas, sem coração. Como as pedras que há nas ruas, gastas e nuas, sem coração, diz-nos tudo sem arranhar. Sem zangar, sem mil cuidados, se ir que parem tristes selos, eu prefiro vê-los nos seus pecados. Não quero os seus lindos olhos, correndo a bróios, livre nos rios, que causassem tais ruínas, estas ruínas, dos olhos meus, que causassem. Tais ruínas, estas ruínas, das ruínas, dos olhos meus. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?